Olá, eu sou Maíra Poubea, professora de História e agora no explicador virtual a gente vai fazer exercícios sobre o primeiro reinado brasileiro. Bom, vamos lá. Olha só, charge. Gosto muito de botar exercícios com charge, esses desenhos, porque aparece muito em prova, tá? É uma forma bem humorada de você falar sobre algum assunto, né? Principalmente a política, que às vezes é um assunto meio pesado. Quando você põe uma charge, você consegue mandar aquela mensagem de uma forma mais descontraída. Então vamos lá, vamos olhar isso aqui. Aparece o imperador, você vê pelas vestes reais, segurando um nido. Repara como tá meio que pesado, ele tá envergado pra trás pra segurar. E aí tá escrito o quê? Vai se chamar Constituição. Aí você vê quase como se fosse um berço aqui, ó, com o símbolo da realeza, quase como se ele estivesse tirando um filho do berço. Não é isso? Entendido a charge? Vai pra pergunta. Utilizando seus conhecimentos do primeiro reinado e o que representa charge, indique a única alternativa correta. Então vamos lá. A outorga da Constituição de 1824. Vamos aqui relembrar a diferença de Constituição outorgada, de Constituição promulgada. Outorgada é aquela que é imposta. A promulgada é aquela que é votada de uma forma mais democrática. B. A participação popular na elaboração da Constituição da Mãe de Oca. 1823. Aí vamos fazer assim, uma pequena pausa. Constituição da Mãe de Oca? Essa Constituição que não chegou de fato a existir, que foi a de 1923, né, foi votada. E quando limitou os poderes do Imperador, ele falou, não, não quero essa, foi conhecida como Mãe de Oca por quê? Porque estabelecia o voto censitário. O que é isso? É o voto por renda. Não pode qualquer um, qualquer pessoa pode votar? Não. É determinado pela renda que a pessoa tem. Então, você ficou como Constituição da Mãe de Oca exatamente por essa questão do voto censitário. Quase como tem Mãe de Oca, quem tem plantação, os grandes fazendeiros, só eles estariam aptos a votar. Então, você sabendo disso aqui, a participação popular, claro que não. Se você está limitando que só pode votar quem tem dinheiro, quem tem dinheiro não é o povo. Letra C. A Constituição da Mãe de Oca, repara que novamente esse termo aparece. Sempre que lê Constituição da Mãe de Oca, está querendo se referir que esse projeto de Brasil começou pensado pela elite e para a elite, para quem tem dinheiro, ou no caso a Mãe de Oca. Foi elaborada e aprovada pelo Imperador. A escravidão foi totalmente aniquilada. Vamos olhar isso aqui. Aqui está dizendo sobre a escravidão? Não tem nenhum elemento aqui. A Constituição da Mãe de Oca é elaborada e aprovada pelo Imperador. Essa Constituição não foi aprovada. A Constituição da Mãe de Oca é a de 23, aquela que tinha sido promulgada, que tinha sido votada, mas que quando viu que limitava o poder, caiu. Então, aqui está falando do quê? É a outorga da Constituição de 1824. Foi uma Constituição que o Imperador outorgou, impôs. Então, por isso que na charge você vê que é quase que um filho, olha como ele segura mesmo, uma quase fraternal mesmo, tirando do berço real. Então, é uma coisa que ele botou, que ele impôs. Então, a resposta certa aqui, a letra A. Vamos para a próxima. 2. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que... Vamos lá. Aqui não está dizendo para que caminho você vai seguir. Está falando que é da independência do Brasil. Então, você tem que ler todas com atenção. D. Provocou, a partir da Constituição de 1824, profunda as transformações na estrutura econômica e social do país. E é, implicou na adoção da fama monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terra e de escravos. Gente, se eu estou falando para vocês que a primeira Constituição foi conhecida como uma idiota e que logo depois o imperador vai e impõe uma outra, quando você vê participação popular, risca. Não é. Aqui está falando também Confederação do Equador. Não, a Confederação do Equador, ela veio justamente questionando esses poderes do imperador. Instituição é uma monarquia como forma de governo? Correto. A partir de amplo movimento popular? Não. Não tem movimento popular. Propôs ideias liberais, extinção do tráfico de escravos? Não. A elite ganhava muito dinheiro com o tráfico de escravos. Não era uma proposta ainda. Provocou a partir da Constituição profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais. Na verdade não mudou muita coisa, gente. Você faz a independência, mantém o Dom Pedro, que é o quê? É da família real. É aquele que já estava no poder. E continua como monarquia. Não tem uma grande transformação. E a letra E. Na dação da forma monárquica, correto? Preservou os interesses básicos dos proprietários de terra e de escravos. Lembra? Proprietários de terra. Você está falando o quê? Constituição da mandioca, que era 23. Então a resposta certa... A letra E. Ele manteve como forma de governo a monarquia, ou seja, você ainda tem aquela figura da família real. Você não muda muita coisa. Preserva o interesse básico dos proprietários. Por isso que a escravidão não entra em pauta. A escravidão nesse momento era um interesse muito grande que continuasse. Porque os proprietários de terra eram os maiores donos dos escravos. 3. A abertura dos portos realizadas por Dom João teve amplas repercussões, pois na prática significou... Quando você lê abertura dos portos, o que isso significa? Vamos voltar um pouquinho. Pacto colonial. Pacto colonial estabelece que colônia, no caso o Brasil, só pode fazer comércio com coroa, metrópole. No caso Portugal. Então é o exclusivismo comercial. Se você lê esse termo, está falando sobre esse pacto colonial. Só que aí tem o bloqueio continental. Napoleão não permite que Inglaterra comercialize com nenhum outro país europeu. Portugal fura esse bloqueio. Napoleão vai invadir e a corte vem toda para o Brasil. Quando chega aqui, tenta manter ainda o seu nível de vida que existia anteriormente. E como você vai continuar só a fazer comércio com Portugal, se Portugal tinha sido invadido? Então ele faz a abertura dos povos às nações amigas. Isso significa que o quê? Que não precisa mais comercializar só com Portugal. Que a partir de agora, os portos brasileiros estavam abertos para qualquer outro país comercializar. Amigo. E vamos botar assim, lembrando sempre. Quem era a maior nação amiga de Portugal? Inglaterra. Então a abertura dos povos às nações amigas significou muito a abertura dos povos para a Inglaterra. Então isso significou o fim do exclusivismo comercial. Não tem mais. Portugal não é mais o único exclusivo que faz comércio com o Brasil. Deu para entender? Vamos agora para as respostas. O aumento sensível das exportações sobre as importações, com a restauração da balança de pagamentos. B. O estabelecimento de maiores laços comerciais com Lisboa, conforme o plano de Manoel Nunes Viana, paulista de grande prestígio. C. Manutenção da política econômica mercantilista, segundo defendia José da Silva Lisboa. D. O rompimento do pacto colonial, iniciando um novo processo que culminou com a independência. E letra E, a intensificação do processo de dependência econômica do Brasil em face da liberdade na indústria. Muito fácil. Acabei de falar exatamente esse termo, que é o termo o quê? Rompimento do pacto colonial. Se o pacto colonial significa só poder fazer comércio com a metrópole, quando você abre os portos, acabou isso. Você pode fazer comércio com qualquer outra nação amiga. 4. O fuzilamento de Frey Caneca está ligado ao seguinte fato da história do Brasil. Para a gente falar sobre o fuzilamento de Frey Caneca, vamos voltar um pouquinho no seguinte. D. Pedro, quando chega ao poder, quando ele é aclamado imperador, ele chega com uma festa de aclamação muito grande. As pessoas foram ver ele se aclamar do imperador. Ele tinha um prestígio muito alto. Só que uma série de medidas que ele vai fazendo, vai fazendo com que esse prestígio dele vai caindo. Primeira coisa, a questão da Constituição, né? Ele reúne uma Assembleia Constituinte para votar e fazer uma Constituição. Quando essa Constituição está feita, restringindo um pouco o poder dele, ele manda fechar, ainda prende os debutados. Isso daí já causa um certo estremecimento da imagem dele. E aí ele manda fazer uma outra Constituição, onde surge a figura do poder moderador. Uma figura de poder que está acima das outras, dando um poder muito grande para a figura de D. Pedro. Além disso, tem a questão econômica. O Brasil estava em uma época com inflação, né? O Banco do Brasil chega a entrar em falência nesse momento. Então, uma série de fatores vai fazendo com que o prestígio do D. Pedro vá cada vez caindo. Isso tudo, em Pernambuco, teve a Confederação do Equador. Que foi o quê? Foi um movimento que se disse separado do Brasil, uma república, e que não foi, começou em Pernambuco, mas teve adesão dos estados mais próximos. Um dos líderes dessa confederação foi o Frei Caneca, que ele estava ali proclamando o quê? Uma independência, uma nova forma de governar aqueles estados, aquela confederação. O que o Império faz? O que o Império faz? Pega dinheiro com os ingleses, contrata mercenários, que são aqueles que são pagos para guerrear, e teve ainda no início uma resistência, mas depois, como tinha uma superioridade bélica muito maior, acaba a Confederação do Equador. E um dos líderes, que é o Frei Caneca, é condenado ao fuzilamento. Tanto que tem aquela questão mítica, né, de que ninguém queria fuzilar Frei Caneca. Então, voltando aqui, já sabemos quem é o Frei Caneca, fica bem mais fácil. O fuzilamento de Frei Caneca está ligado ao seguinte fato da história do Brasil. Inconfidência Mineira, Confederação do Equador, Revolta dos Canudos, Praeira, Farroupilha, Essa está muito fácil. A Confederação do Equador. 5. Relativamente ao Primeiro Reinado, considere as afirmações a seguir. Bom, esse é aquele tipo de questão que é maiorzinha, que manda você ler todas, para depois ver qual é verdadeira e qual é falsa. Então, tem que ir um por uma com muita atenção. 1. A dissolução da Constituinte, o estilo de governo autoritário e a repressão à Confederação do Equador aceleraram o desgaste político de Pedro I. O temor de uma provável recolonização, caso fosse reestabelecida a União com Portugal, aprofundou os atritos entre brasileiros e portugueses. 3. O aumento das exportações agrícolas, a estabilidade da moeda e a redução do endividamento externo foram os pontos favoráveis do governo de Pedro I. 4. A cúpula do exército, descontente com a derrota militar na Guerra Sistplatina, aderiu à revolta, que culminou na medicação do imperador. Bom, eu vou marcar aqui já para vocês, para a gente ir lembrando um pouquinho da questão, de cada questãozinha que está aqui. Vamos lá. A 1. A dissolução da Constituinte, lembrando, 23, conhecido como Constituição da Mãe de Oca, o estilo de governo autoritário, outorgou uma Constituição, impôs uma Constituição, e a repressão à Confederação do Equador, Frei Caneca foi condenada a fuzilamento, aceleraram o desgaste político de Dom Pedro. Entendeu o que está certa? A segunda, o temor de uma provável recolonização, caso fosse restabelecida a união com Portugal, aprofundou os atritos entre brasileiros e portugueses. Aqui está lembrando um pouco daquele episódio conhecido como Noite das Garrafadas. O jornalista Libero Badaró foi morto, e aí disseram que foi alguém ligado ao imperador que matou, e isso causou um atrito muito grande. Ele foi nas províncias tentando recuperar o prestígio que ele tinha, mas isso não adiantou. Em algumas que ele chegava, tocava até aquela musiquinha de marcha fúnebre, lembrando da morte. Quando ele volta para o Rio, ele é recebido por uma festa pelos portugueses. E os brasileiros começaram a achar que ele estava mais interessado nas coisas de Portugal do que de Brasil, porque estava tendo um problema com a sucessão ao trono lá em Portugal. Dom João morreu, deixou o trono para Dom Pedro. Dom Pedro está no Brasil, renuncia para sua filha. Só que Miguel, irmão de Pedro, dá um golpe e tira. E aí Dom Pedro vai e quer também recuperar o trono lá em Portugal. Então é isso aqui, são esses aqui os atritos entre brasileiros e portugueses. 4. A cúpula do exército, descontente com a derrota militar na Guerra Cisplatina. Lembra o que é a Guerra Cisplatina? Onde hoje é o Uruguai, e que Dom João consegue anexar ao Brasil. Só que eles ainda tinham ligações com o passado espanhol, de colonização espanhola. A Argentina ajuda aquela região da Cisplatina a conseguir independência do Brasil e virar atual Uruguai. Então aqui nessa questão dá para a gente relembrar várias coisas que a gente falou sobre esse primeiro reinado. A gente vai acabando por aqui, depois tem mais um bloquinho de exercício sobre o primeiro reinado no Brasil.